Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2 para mostrar para vocês finalmente a DLC do Acampamento Jurássico Que saiu recentemente e dentro deste pacote nós temos a Scorpius Rex, o Monolofossauro, uma variante do Oranossauro, uma variante do Kentrossauro Além também, claro, de 8 visuais inéditos, vindos diretamente da nossa série amada, ao qual nós temos o Bolota, os Baryonyx, também temos ali o Touro, que é o Carnotauro, os Parasaurolophus Bioluminescentes e também o Tiranossauro Rex Comilão E eu estou aqui no visualizador de dinossauros antes da gente entrar no Safari, porque eu quero mostrar um pouquinho das skins para vocês Além também do Baryonyx, porque o Baryonyx foi o que eu menos curti dessa DLC, ele não teve uma modificação muito grande Claro que eles quiseram trazer os Baryonyx lá do Acampamento Jurássico, então não teve uma grande modificação no tom de pele Até porque o Baryonyx também não tem uma mudança corporal, como por exemplo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o Oranossauro Que ele teve uma modificação radical do corpo dele, assim também como o Kentrossauro e os Parasaurolophus com uma Bioluminescência Então o Baryonyx foi o que menos teve modificação, eu diria, mas é claro que é mais para parecer com os Baryonyx da série E nós temos aqui, por exemplo, o Oranossauro, que ele teve a modificação mais radical Saca só como é que ele é aqui, ó, pequenininho E nós temos o outro que é grandão, né, que é do Jurassic Evolution mesmo E olha só a diferença, muito legal, né, ele tem aquela pretuberância ali nas costas Que deixou ele bem diferente, além também, né, do bico E temos aqui os Baryonyx, que como eu falei, não tiveram uma grande mudança Vocês podem ver aqui que tem o verdinho, né, e o marrom Aqui nós temos o mais verdinho, que é a fêmea no caso E nós temos esse mais escurinho aqui, com um tom marrom, né, também mais escuro Bem legal, foi só isso que teve de mudança, basicamente, do Baryonyx E nós tivemos também aqui, como por exemplo, o Parasaurolophus, que teve uma mudança radical Deixa eu só procurar ele aqui, aqui, ó Ele teve a bioluminescência, mas eu vou ter que deixar de noite aqui pra vocês Pera aí, aqui, ó, agora sim Agora vai aparecer Olha só que legal, galera Ele teve, basicamente, essa iluminação Perfeitamente fiel ao que a gente viu na série Mas bom, sem enrolação demais Eu já vou indo agora pra soltar as criaturas E vocês acham que eu esqueci do Scorpius Rex? Negativo, galera Scorpius Rex está aqui, ó Olha só Bonitona Mas vamos lá, né, porque eu tenho que mostrar ela Pra vocês de maneira realista Real time Então vambora Estamos aqui agora no nosso Safari E já que eu não mostrei o touro Eu vou mostrar pra vocês agora Vamos liberar a criatura Saindo o touro Olha que maneiro, galera Já vai se interagir ali Já vai brincar com outros dinossauros daqui a pouquinho Bem interessante Eu fiz um habitat legalzinho aqui pra eles Mas eu vou mostrar melhor depois Vamos liberar agora o Scorpius Rex Saindo aqui, ó Saiu de lado ali, galera Tava escondido Já vai aí cheirar Vamos escutar o grito Nossa Maneiro demais, galera Maneiro Vamos soltar os parasaurinhos aqui Beleza Vai ser uma galera agora Olha, eles saindo juntinhos aqui Todos tem bioluminescência Então tá tranquilo Aí, já estão saindo em bando Ó, bem bonito, galera E já vamos soltar também Os monolofossauros Todos eles aqui juntinhos E é interessante que a gente vai poder ver Aqui a Scorpius Rex caçando também Vai ser bem legal E possivelmente lutando, né Contra outros aqui Desse outro lado Enquanto está saindo o parasaurolophus A gente tem o nosso Ouranossauro Saindo aqui Em galera Ó os monolofossauros saindo aqui Ó a galerinha que saiu Cri Nossa É muito Sério É muitos É igual Igual a série E aqui nós temos já O Kentrossauro Ó que legal Igualzinho também É o que a gente vê, né Na quarta temporada Muito interessante Vamos ver desse lado aqui Como é que tá Beleza Todos já foram soltos Vamos Soltar aqui O Bolota Tomara que o Bolota Consiga proteger Aqui o Safari, hein Aí Bolota Tá na missão Daqui a pouco Também eu coloco De noite Pra vocês poderem Enxergar, né O brilho Que os parasaurolophus Deixam E olha só aqui O Scorpus Tá indo pra cima do Ih, rapaz Vamos ter uma lutinha Aqui, ó Olha a luta Já deu grito ali Beleza Vamos ver Ah, não Só conversaram Só conversaram Ah, e também Claro Eu vou mostrar Uma outra novidade Aqui Que é a primeira pessoa Sim, nós temos agora Primeira pessoa Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Tá chegando aí O Tiranossauro Rex Muito massa, galera Muito massa E já vamos soltar Os outros Monolofossauros Beleza, né Pra eles interagirem Aqui Com a galerinha Já tá saindo O bando, aliás Ó a galera Que tá saindo Esses aqui são os coloridos Galera Tudo colorido agora Pra diferenciar um pouquinho, né Caraca É uma galera Bolota Que tá brabo Que isso, Bolota Não vai lutar Com teu amigo, hein Vamos dar uma olhadinha Aqui Ih, rapaz Começaram a lutar Começaram Não tem nenhum drone Aqui, ó Fiquem tranquilos Ih, o Bolota foi embora Beleza Perfeito Tá tranquilo Vamos ver aqui Tá, o Tiranossauro Rex Tá andando ali Tranquilo Beleza Vamos colocar aqui o modo Em primeira pessoa E olha só Caraca, galera Olha o tamanho do bicho Gigante Comparado a gente Vamos se afastar um pouquinho Deixar ele ali Vamos sair correndo E encontrar agora O Tiranossauro Rex Vai ter treto aqui, ó Não, não vai ter Correu pra cá E olha o Rex Deitadão aqui Ih, rapaz Algum faleceu Não sei quem foi Ah, ali, ó O Monolofossauro Ele não foi caçado Pelo que parece Vamos até correr aqui E ver Nossa Tá a carcaça dele Caído aqui E o touro Passou do lado Eita, nossa Eu vou aproveitar aqui Que por enquanto Tá tudo calmo E vou colocar na parte Da noite aqui Pra vocês Assim a gente vai poder Verificar o brilho Que estes Parasaurolophos Emitem Vamos colocar aqui Da noite, então E saca só Olha que irado Galera Olha isso aqui Muito bonitos São lindos Galera Lindos Esse aqui Vocês podem ver Que tem uma tonalidade Branca na cabeça Esse aqui é mais rosado Olha só E a gente já tá tendo Uma batalha aqui O Kentro Versus o Bolota Que os caras Tão querendo lutar Tão querendo mostrar Os parinhas E falando em parinha Opa, opa, opa Olha o Scorpio Rex Esse aqui ó Chegou a noite Já tá querendo Atacar os para Igual galera Igual Sério Olha ali Deitou Beleza Deu ali uma deitadinha Aqui Os outros correndo Muito irado Pessoal Sério Muito irado Eles ficaram lindos Ótimo trabalho Da Frontier Parabéns Não sei o que vocês acharam O que vocês mais gostaram Deste pacote De DLC Comentem aí embaixo Por favor Bichinho ali dançando Deitado Dançando não Tá Deitadão aqui na verdade Retornamos aqui Pra parte da tarde Muito legal Essa interação Tá chegando ali O touro E eu não sei porque Os parasauros Tão correndo pra lá e pra cá Em vez de fugir Pro outro lado E deu Mas Tão correndo ali Loucaços E tá aqui Bem de boa A Scorpio Quem diria né Que a gente ia Visualizar Assim de pertinho Tá encarando ali ó Não deitou de novo Deitou aqui Bem tranquilo Eu acho que o touro E o Scorpio E o Rex Fizeram uma amizade Hein Olha só Um do lado do outro Ainda né Estão correndo agora Só porque eu falei Eu tô escondidinho Aqui atrás da árvore Caraca Eu ia falar Que é Scorpio Os Rex Iam atacar o veículo Mas não Quem atacou o veículo Foi Rexão Aqui ó Comilão Saiu correndo já Nossa Que agressivo Olha Deixou a porta Aqui toda zoada Parabéns hein Ó o seu correndo Tá indo atrás E vai pegar o veículo Nossa Acertou Caraca Tô atacando o veículo Aqui véi Sai com o veículo Daí Ó correu Toma Ei Tô tudo loucaço Aqui os dinossauros Não tô gostando Nada aqui Do veículo Né Saca só Quem está saindo Aqui A nova versão Da Scorpius Rex Saindo aqui ó Já deu um cheirito E vai dar o seu grito Claro Perfeito Temos mais um Scorpius Aqui O que é muito perigoso Os veículos Tadinho deles né Vão ser atacados direto Tem um quebrado aqui Aí galera Se liga aqui ó Tá saindo um monte De Scorpius Rex Agora Vai ter mó galera Já saiu uma aqui Tá saindo pra lá Agora tá vindo outra Caraca Isso aqui parece Dominos Ih vai ter luta aqui ó Nossa Começaram a se atacar Nó Deu uma briga Enquanto isso Lá no fundo Rex atrás do carro Veículo não tem Um minuto de sossego Vai tomar outra agora Só pra ficar esperto Gritou ali do lado E aí Não fez nada Passou Passou de boa E o Rexinho aqui ó No meio da galera Olha lá Deu briga de novo aqui ó Deu mais uma briga Com a conversa Meio sinistra E bom galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu só queria mostrar pra vocês Aqui um pouquinho Da DLC Tá saindo aqui Um monte de Scorpius Rex Mas é claro que vocês Devem esperar aí O que vai chegar No próximo vídeo Então fique ligado aí Ao canal Onde vai ter muitos Cronfronts Eu espero que vocês gostem Se preparem aí Olha a galera De Scorpius Rex Aqui ó Você clonou bonito Valeu Fui Tchau 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 Tchau